Música Chora agora, falta história, mas tão longe nem me olha, não tá nem aí, te referindo em direção Pera de novo, se pega o salto, cai na luz, se eu sentindo, não é direção de mentir, eu perdão Seja assim o mais sentido, você tem comigo, mas toda falta a sua receita, não é prazer em direção Pera de novo, se pega o salto, cai na luz, se pega o salto, cai na luz, se pega o salto, cai na luz, se pega o salto Pera de novo, se pega o salto, cai na luz, se pega o salto, cai na luz, se pega o salto, cai na luz, se pega o salto Vem pra trás, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Escute para fora, com meus colegas, mas a mão achando, simplesmente, olha, não dá nem aí, tem muita expressão Fica de manco, se pega os braços, cair na luz do seu bem-canto Não vai ser interessante pra te expressar O cheiro que não faz sentido, hoje eu te vendo Passou na volta a sua indecidão Eu vou pra sentir, me esquecendo a gente Outra luz no meu coração Eu tô ligado, eu tô demais, não vou voltar atrás Não tem mais jeito, não O que faz que volta, se desfaz, me conta, nunca mais Não tem mais jeito, não Eu tô ligado, eu tô demais, não vou voltar atrás Eu tô ligado, eu tô demais, não vou voltar atrás Assim se faz, me conta, nunca mais Não tem mais jeito, não Não tem mais jeito, não E aí Maringá, que saudade de vocês E aí gente, que saudade de vocês galera Não tem mais jeito, não tem mais jeito, não E aí gente, que saudade de vocês E aí gente, que saudade de vocês E aí E aí